A Noite é Tua Estrela Um sonho a realizar Parabéns Beatriz A festa é só sua Com alegria e raiz A vida continua Com amigos ao redor Amor e festa na mão Um brinde ao Teu valor Hoje és a razão O bolo é bem doce Mas doce é Teu sorriso Cada vela que apaga Um desejo no paraíso Parabéns Beatriz A festa é só sua Com alegria e raiz A vida continua Com amigos ao redor Amor e festa na mão Um brinde ao Teu valor E raiz A vida continua A vida continua Com alegria e raiz Com alegria e raiz Cada vela que apaga Onde é tudo A vida continua Com alegria e raiz Amém.